Salve galera do Clássico Valentinará com mais vídeo aqui para o canal de Last Day galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal mano saiu a atualização ainda mano uma mini temporada aí 17 dias beleza e a gente tá mano tem bug épico aqui com certeza tá galera eu vou explicar para vocês aqui já logo de início para vocês aproveitar mano desde o início aí certo antes disso deixa eu explicar para vocês como que funciona aqui para quem está perdido tá aqui tem as tarefas diárias que a gente cumpre tá dá para a gente fazer aqui se não me engano é duas vezes gratuitas né atualizar aqui onde a gente vai pegando essas recompensas aqui e trocando né e depois vai vai pedir para atualizar aqui durante por cinco moedas beleza as recompensas são essas aqui tá galera é como que a gente faz para ganhar as recompensas ó quando a gente clica aqui e faz o comércio pode ver que eu tô com 195 chaves já gastei algumas aqui vou comprar uma dessa daqui certo lá 25 vamos comprar mais uma tá já para ficar tudo certo ali vamos abrir duas caixas dessa daqui ó então vem um prêmio comum e vem uma chave tá da vermelha então é assim que a gente ganha a chave vermelha eu peguei aqui duas já para a gente ficar com 5 certo e agora a gente consegue tá abrindo essa outra caixa aqui tá vendo que a gente já tem o comércio aí vamos ver se dá sorte de pegar uma recompensa boa ó a K47 e uma granada tá então aqui a gente consegue fazer para quem ficou perdido aí é de como que funciona é assim certo a gente cumpre as missões aqui e depois troca por recompensas e o bug dar como é que funciona cara é são vários bugs tá é secreto tá esses bugs aí a desenvolvedora ela não pode descobrir estes bugs tá ele já rola há muito tempo quem segue o canal aqui é quem tá nos grupos aí já sabe como é que funciona um deles galera pode ver que você você vai precisar de energia um deles é o bug da energia infinita tá do curandeiro eu tô fazendo constantemente nas lives aí na minha conta do zero eu tô ensinando como é que faz então para você ver como é que faz o bug da energia infinito descrição aí vai tá a playlist last day do zero tá e eu tô e eu eu explico certinho como é que faz dá para você pegar energia e experiência tá para você andar no mapa todo o que que você vai ficar você faz esse bug aí vai vai formando fica com as armas no inventário certo e vai formando o mapa todo os outros dois bugs três ó são mais três dois esse é o primeiro tá são quatro bugs no total os outros digamos que eles são secretos tá eu vou deixar na descrição aí para você poder tá acessando vai tá no discord na parte de avisos os vídeos ensinando esses bugs aí tá no facebook vai estar na página avisos também tá no grupo do facebook só pedir a solicitação lá para você entrar na página do facebook vai estar lá também na publicação fixada é instagram não dá para colocar link lá então no instagram não vou colocar nada não telegram também vou deixar no telegram e nos grupos do whatsapp é só você entrar nos grupos do whatsapp e pedir o link que a galera ela vai eu mando os adms vão mandar o vídeo aí tá o negócio é o seguinte mas eu vou explicar para vocês como é que faz é dar uma tese isso aqui você vai fazer infinitamente tá você vai mano infinitamente moedas que você vai conseguir pular utilizando isso aqui esse recurso da moeda entendeu você vai atualizar atualizar eu tô atualizando várias vezes aqui tá galera que eu tô fazendo eu tô fazendo as missões várias vezes aqui eu vou vou cumprir essa missão aqui do que tá faltando aqui certo vou fazer o bug e vou ficar o dia inteiro mano vou ficar o dia inteiro aí farmando mano vou pegar todas as recompensas vou pegar todos os recursos aqui ó peraí opa deixa eu clicar aqui de novo tudo que tem nessa caixa aqui as recompensas raras eu vou pegar tá e esse vídeo aí que eu vou deixar aí mostrando para vocês e galera não fica com raiva comigo não mano esses vídeos assim que eu gravo de bugs secreto nossa mas tem hate demais cara mas é para a própria é a própria desenvolvedora não corrigir entendeu porque é insano esses bugs é insano demais é tipo é overpower tá galera então se eu tipo mostrar como que faz esse vídeo aqui ao assim nesse vídeo eles vão corrigir eles vão corrigir não vai ter mais tá e que nem expliquei porque esses bugs eles já são bem antigos tá eles não removeram justamente por conta disso olha aqui ó agora eu posso pegar aqui as recompensas atualizar e agora vou fazer as outras missões aqui beleza e vou ficar atualizando infinitamente isso aqui ó mano você vai ver galera quando vocês veram o vídeo aí né isso não você fala caraca mano tô rico tô rico e vai funcionar não só para essa temporada vai te ajudar ficar nessa temporada também mas como você vai estar fazendo sabendo cara é é um bug galera que tipo é épico galera é épico é épico você vai ver se vai falar caraca mano sucesso beleza então mano deixa o like zão aí que é muito importante deixe seu comentário aí também sobre o que você achou deste bug aí para outras pessoas que tiverem é clicando no vídeo aí eles eles verem um feedback falou não funcionou beleza tal porque tem prato para deixar bem ciente que tá funcionando tranquilamente vou fazer aqui agora beleza e se você chegar no canal através desse vídeo aí se inscreva seja muito bem vindo marque também as notificações se caso você puder e queira torne-se um membro do canal também e fixado aí que tem o e-mail do meu pix picpay tudo tudo mais esse caso você puder fortalecer o canal aí com desta maneira também será muito bem vindo beleza então brigadão todo mundo aí um grande abraço fui fui e aí